Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bonito Eu tô correndo tanto Sorrindo tanto Olha o que plantamos Sorris e não prontos Eu tô correndo De volta, SP Com essa cara aqui, ó O voo inteiro Mas queria agradecer a Jota Turismo Que arrumou tudo pra mim Cheguei em paz, já estou ó Pensando na próxima viagem, hein Eu nem falei aqui muito com vocês esses dias Mas é muito engraçado Quando eu tô no Rio É muita nostalgia de quando eu morava lá, sabe Porque foi uma época da minha vida muito legal Então tudo me lembra A época que eu morava lá Minhas amigas Tudo que eu fazia É muita nostalgia É muito bom, sério Os perrengues que eu passava Porque eu passava muito perrengue naquela cidade Mas era muito delícia, sério Da próxima vez que eu estiver no Rio Eu prometo que eu vou aparecer mais aqui Cheguei junto com o meu tênis da Play 2 Que lembra que eu falei pra vocês Que eu tava ansiosa contando os dias Olha só que lindo Sério, gente Eles acharam esse tênis da minha Olha isso Demorou menos de uma semana Pra chegar A gente tinha chegado Só que eu Tô solteira porque ela pisou no meu iso Pisa no meu coração Se eu não pisa no pute Se não pro bicho Pegue um Jordan na blog Pisa no meu tênis da Play 2 Slip inside the eye of your mind Don't you know you might find A better place to play You said that you'd never be A better place to play 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto